Tirem as crianças da sala Gente, eu não tô brincando, tá? Vai ter sacanagem, mas assim, nada É um sacanagem gibi da Marvel Mas eu acho que é sempre bom avisar E é uma página que a Marvel não quer que você veja Essa aqui é a capa de Avengers Número 476 Que foi publicada em 2003 Nos Estados Unidos e aparentemente Foi a única publicação dessa história Por quê? Por quê? Ok, a cena ela abre com esse take Afastado, né? A gente vê uma cama Bebida, um monte de roupa pelo chão Uma mesa ali caída Por favor, Hank, não Mais, né? Tem a Janet Aí ela levanta ali O lençol e do nada Surge o Hank Pym, saindo literalmente De dentro dela, né? Em versão Miniatura, né? Certo, Janet É a sua vez Os bastidores dessa página são muito bons Na semana passada, o Tom Brevard Um lendário editor da Marvel Resolveu falar um pouco sobre o período Em que essa pérola aconteceu O Bill Gemmas Era o presidente Naquele período, né? Um presidente ali Desse período dos anos 2000 E aí teve a publicação De Supremos Que é um gibi mais extremo Com mais sensualidade E aí o Gemmas Ele achou que a editora Deveria ser mais ousada Aí ele chegou no Jeff Jones E desafiou o roteirista A ele fazer alguma coisa Que chamasse atenção Aí o Jones Teve essa ideia Que vocês estão vendo Aí na tela Um quadrinho que nunca mais Foi republicado Segundo o Tom Brevard Pelo menos ele nunca mais viu Essa página Mas eu acho tão legal Quando os quadrinhos Eles saem um pouco da lógica Claro que hoje a gente tem The Boys Que já resolve esse problema E mostra esse tipo de cena Para matar a nossa curiosidade Mas é isso Fica aqui o registro de aniversário Dos 30 anos Dessa página aí Emblemática Dos Vingadores Tá, agora a coisa ficou séria Galera Essa semana Saiu um documento Que é a coisa mais importante Do ano Dos últimos anos Na gibisfera brasileira Que é um nome bem complicado De falar Mas é o relatório Quadrinhopedia Do mercado editorial brasileiro De quadrinhos Caraca Acertei o nome todo Que espetáculo Vamos lá Esse é um estudo então Sobre o nosso mercado Na verdade sobre os últimos Dois anos 2021 e 2022 Para a gente traçar Um pouco os rumos Porque um problema Do mercado brasileiro É o fato de que A gente discute muitas coisas No achismo As editoras por exemplo Não divulgam tiragem Então acaba ficando difícil De a gente traçar Qual é o caminho Que a gente está seguindo O que está acontecendo Sem Como eu falei Sem ficar nessa base Do eu acho Talvez Eu tenho impressão Esse é o gráfico então Dos títulos publicados Por preço de capa Lembrando que A parte azul É 2021 E a parte vermelha É 2022 Vamos começar olhando Para as faixas de quadrinhos Mais baratos Até 10 reais E de 10 a 25 Então Segundo o gráfico A gente tem menos Quadrinhos acessíveis Sendo publicados por aqui Eu imagino Que essa faixa Mais acessível Ela é muito afetada Pelo preço da gráfica E como os aumentos Estão sendo constantes Nos últimos anos Está difícil Para as editoras Publicarem um GB Tão baratinho assim Como era o nosso padrão Então A média de preço Do quadrinho Hoje No mercado brasileiro Está de 25 a 50 reais Essa faixa Que tem 44,2 Aí você vai me dizer Ô Vini Que legal Então quer dizer Que o maior gráfico A parte que está maior São quadrinhos De 25 a 50 reais Então a gente não está Tão perto Da parte luxuosa Então Não dá para ser Tão otimista assim Porque Essa faixa de preço De 25 a 50 Ela pega também Os mangás E os mangás Eles ocupam Segundo o estudo 40% dessa faixa Então Esse percentual Ele cai bastante Tirando os mangás E essa faixa Do até 10 reais Ela está dominada Pelo material Infanto-juvenil Então se você não é criança E você não lê mangá Esses números Eles baixam bastante O quadrinho Ele fica mais caro Mas eu acho que o dado Mais preocupante É esse aqui Mais aqui embaixo Aqui Apertou no botão do like? Não? Obrigado Valeu, valeu Aí um outro dado preocupante É que se a gente pegar A faixa de 150 A 200 reais Ela triplicou Então são 3 vezes Tudo bem Ainda é 2,1% Do mercado Mas enfim O interesse O luxo Ele está aumentando Se a gente olhar Por exemplo A faixa de 200 Estava de 0,7 Foi para 1,6% A gente tem Não só a Panini Mais editoras Estão entrando Nessa faixa de preço No mercado brasileiro Mas o meu ponto aqui É que se a gente somar Da faixa de 50 reais Até a faixa de 200 Esses percentuais Eles são tipo Mais de 30% Do mercado de quadrinhos E aí Como eu falei Tem que pensar Que essa faixa De 25 a 50 Perde 40% Por conta dos mangás Então se tu não ler mangá Tu não vai aproveitar Essa faixa Tanto assim E essa faixa De 10 reais Que são 8% Ela é Para material infantil juvenil Não são números Muito otimistas Mas eu acho que a gente Vai ter uma impressão melhor Quando sair o estudo De 2023 Aí a gente vai ver Uma escala E um dado Que esse gráfico traz Que eu acho Que também é interessante É a questão dos ômnibus Muita gente discute Nossa Tem muito ômnibus No mercado Esse tipo de publicação Está dominando Se a gente olhar Esse gráfico Especificamente O ômnibus Ele não está dominando Sei lá É tipo 1,6% Ainda são poucas publicações Nessa faixa de preço Mas o que eu acho Que acontece É que é uma minoria É aquele caso Da minoria barulhenta Por mais que sejam Poucos ômnibus O material de qualidade Ele está muito concentrado Nesse formato Tem X-Force Tem Homem Animal Tem Gotham Tem muita publicação boa Que sai ômnibus Então acaba fazendo Muito barulho Mas não quer dizer Que especificamente Esse formato Está dominando O nosso mercado Ou qualquer coisa do tipo Mas é isso gente É uma pena que Esse tipo de estudo Ele é muito difícil De ser feito Porque as editoras Elas não divulgam As informações A gente não sabe Por exemplo A tiragem do Batman No Brasil O Panini não vai Tornar isso público Eu tenho muita curiosidade De saber por exemplo Se com esse aumento de preço A gente perdeu o leitor Qual foi o efeito disso Nos últimos anos A gente não tem esse dado Por um acaso Você já ouviu falar Da iniciativa Clube de leitura Do Dois Quadrinhas Aqui na tela Tem um grupo de pessoas Que muitas vezes Participam do clube E elas fazem Esse programa Que vocês estão vendo Junto comigo Na semana que vem A gente vai falar sobre As Muitas Mortes Do Lali Star Um dos melhores quadrinhos De 2023 Vai ter a presença Da Belly Félix Da Panini Porque o clube de leitura Do canal Ele não tem só membros Que entendem muito De quadrinhos A ideia é ter também Sempre alguém Do mercado editorial Alguém que trabalha Com quadrinhos Para enriquecer o debate E a gente aprender um pouco Como as coisas são feitas Tem link aqui embaixo É bem acessível A partir de R$20 Tu participa do clube Com R$25 Tu já entra no grupo Do WhatsApp Que é o melhor grupo do mundo Já tem o dobro de chance No sorteio Entra aí E o Dan Slott Ele tem medo Do Brasil O Fabrício Marvel Do canal Toys Travels Ele fez um vídeo Passeando por todo O Arts Alley Da Nova Aro Comic Con E ele vai passando Por mesa Pedindo para as pessoas Darem oi Quando ele chega No Dan Slott Ele pede um Say hi To Brazil O quadrinista Foi bem simpático Mas ele disse o seguinte Você sabia Que a maioria Das ameaças de morte Lá do Homem-Aranha Superior Vieram do Brasil Porque os brasileiros Têm Passion Aí ele fez uma cara De riso meio nervoso Para a câmera E continuou Os brasileiros Não ficaram contentes Com Amazing Spider-Man Número 700 Muitos 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 Brasileiros Eu tenho medo De ir a uma convenção No Brasil Porque foram muitas Ameaças de morte E lá em 2012 Quando esse quadrinho Vazou na internet O Slott Tweetou o seguinte Nesses últimos dias Eu aprendi Que tem muita gente Que fala português E baixo gibi E que fala muito palavrão E que elas também sabem Que eu sou gordo Todo mundo deve lembrar De Amazing Spider-Man 700 Que é aquela edição Que o Peter Parker Troca de corpo com o Dr. Octopus E o Octopus morre Ou seja Fica um Homem-Aranha Com mente de Dr. Octopus E com alguns resquícios Do Peter Parker No fundo da cabeça É claro que de começo Isso chocou todo mundo Mas hoje em dia Se a gente pegar Boa parte dos fãs do Homem-Aranha Que eu converso A fase superior É aclamada As pessoas gostam Do que aconteceu E também se não tivesse Feito sucesso Não teria durado Mais de dois anos É uma situação desagradável Pensa nisso Onze anos depois Quando tu fala De Brasil Para o Dan Slott A primeira coisa Que ele pensa É que um brasileiro Quer matar ele Cara Que triste Tá Todo mundo tá sabendo Que em janeiro de 2024 A Marvel vai começar Um novo universo Ultimate Que eu não sei bem Se é novo Aparentemente é O resto do universo Ultimate anterior Mas que vai ter Um Gibi do Homem-Aranha Com o Jonathan Hickman E o Marco Kiketo O hype é muito grande Vocês devem ter visto Que no Amazing Spider-Man 1000 O Hickman e o Kiketo Contaram uma história Fantástica Linda Maravilhosa A grande dúvida Que ninguém sacou ainda É Quem é o Homem-Aranha E eu fiz um vídeo Nessa semana passada Onde eu comentei Que existia esse mistério E uma galera Nos comentários Vem me corrigir Dizendo Não Vini Vai ser o Peter B. Parker Que é o Peter Aquele do Aranhaverso Que é um Peter Já de meia idade Que já teve filho E tudo Mas é que tá galera A princípio Isso ainda é um mistério O Hickman Ele chegou a dar Uma piscadinha De que poderia ser O Peter Daquela realidade Mas se vocês verem As capas Dessa publicação É basicamente O Homem-Aranha Mesclado com Várias versões Tem aí O Homem-Aranha 2099 Tem o Homem-Aranha Tradicional Venom Talvez Essas imagens Sejam mais uma forma De dizer que Esse é o Ultimate Homem-Aranha Homem-Aranha Que junta As várias facetas Do herói Ao longo dos anos Pode ser uma forma Da Marvel Tá dizendo isso Mas é estranho Pode ser qualquer Homem-Aranha Vamos falar agora Do Batman Do Rafael Grampá Que mexeu com o ânimo Dos leitores Na última Nova York Comic Con A DC liberou Um outro trailer O terceiro trailer Dessa série E tem uma má notícia Basicamente O Batman do Grampá Ele vai atrasar A edição número 2 Estava prevista Para novembro Já tem prevendo Até aqui no Brasil Mas agora a DC vai lançar Em dezembro Esse trailer ficou bem bacana São várias imagens Em sequência Mas eu quero parar Em uma em especial Vocês notaram Esse frame Aqui da direita Então acompanha comigo Saiu esse preview Também Nas interwebs Sobre essa segunda parte Do quadrinho Galera Assim Eu achei muito legal A vibe Aparentemente A gente tem um cara Aqui estudando Anatomia humana Para fazer algum Tipo de absurdo Tem o Gordon Aqui na prisão Com o Krytoon Atrás das grades Tem esse Batman Aqui nesse Momento Chuvoso E tem essa Criatura aí Que aparentemente É um vilão Meio divino O Grampá Ele deu uma entrevista Há algum tempo Dizendo que vão ser Quatro vilões Nessa história Tem o Krytoon Que já apareceu na primeira A gente já conhece Tem The Mother E The Virgin Talvez esse aí Tá com cara De ser a The Virgin Eu admito Que me preocupa um pouco Você sabe que Tem aquele trauma Do Homem-Aranha 3 Que encheu o filme De vilão Virou uma bagunça E ninguém entendia nada Tá e será que o Bastien Vives Ele foi descancelado Vocês devem ter acompanhado Que no final do ano passado Estourou uma polêmica Com o Bastien O autor do Polina Uma Irmã O Gosto do Cloro A Grande Odalisca Aí ia ter uma exposição No Festival de Angoleme Com o trabalho dele E essa exposição Foi cancelada Porque primeiro Surgiram várias acusações De que o Vives Ele tinha sido escroto Com uma artista E ao mesmo tempo De que os quadrinhos dele Incentivavam A Pedro Que eu não vou falar Aqui no YouTube E vocês sabem Meio que porquê O Vives O que ele resolveu fazer Para contornar o problema Ele pediu desculpa E sumiu Então a gente está vendo Um autor cancelado Dez meses depois Dessa semana Saiu material dele novo Na França Que é Corto Maltese A Rainha da Babilônia É uma publicação Que faz parte Dessa série Onde autores contemporâneos Criam novas histórias Para o marinheiro Dugo Pratio E na verdade Essa não é a primeira Que o Bastien participa Em 2021 Saiu outro álbum Do Corto Maltese Chamado Oceano Negro Mas a situação Vai mais longe ainda Para o jornal Le Figaro O Vives Ele comentou Que já teve uma reclamação Na justiça De que os quadrinhos dele Incentivavam a Pedro E que o tribunal Não aceitou o processo Ou seja Ele está sendo acusado De um crime Que não existe Segundo a própria justiça É claro que ele não comentou Que existe outro processo Na justiça Que também está julgando Exatamente se as HQs dele Contém imagens Que incentivam Esse tipo de crime O Vives também disse Que ele tem sofrido Ameaças de morte E que as pessoas Que fizeram essas ameaças Vão ser julgadas Em 2024 Mas que independentemente disso Ele não pretende fazer Aparições em público Por enquanto Nem para o lançamento Do Corto Maltese Essa história Ela está longe de terminar Então vocês devem estar sabendo Que na semana que vem A Netflix vai lançar As Ladras Que é uma adaptação De A Granja da Lisca Quadrinho que o Vives Participou Então novamente A gente pode ver aí Uma discussão Um cancelamento E etc O cancelamento É uma realidade De hoje em dia Muito autor É cancelado Personalidades E etc Mas eu estou bem curioso Para ver o que vai acontecer Se de repente Ok O Vives vai lá Ele ganha nos tribunais As pessoas estão do lado dele A lei está do lado dele Não cometeu nenhum crime Mas será que ele consegue Com a lei Vencer o cancelamento? Então vamos lá Para aquele momento Das pré-vendas da semana Eu estou aqui com Doisquadrinhos.com Aberto simbolicamente Mas a gente vai falar Sobre os três lançamentos Mais legais Da semana que vem Lembrando que a lista completa Está aqui na descrição do vídeo Esse é um programa Que te ajuda A se planejar Mas vamos lá Na semana que vem A princípio Vai ter a publicação De Um Dia Ruim Cara de Barro Penúltimo lançamento Dessa série Da Panini Que para mim Foi uma vergonha Foi um monte de piada mortal Mal feita Na verdade A maior parte dos escritores Nem pensaram na piada mortal Simplesmente escrever Um Dia Ruim Mas aí tu vai me dizer Ô Vini Mas é só um dia ruim Tá tudo bem Mas tem o logotipo Da piada mortal Tem o Brian Boland Fazendo capas Foi mais uma iniciativa De marketing da DC Mas ok Até as histórias Não são tão ruins Elas só são medianas Na maioria Mas essa especificamente Galera O Cara de Barro É incrível A gente vai ver o personagem Indo para Las Vegas E aí tem toda uma brincadeira De metalinguagem Sobre roteiro No quadrinho Sério Vale muito a pena Para mim essa é a segunda melhor A primeira É o Tom King O começo lá Com o Charada Aí depois vem aí O Cara de Barro Agora a gente vai para Ah gente Que coisa legal Justiceiro Por Jin Lee E Carl Potts Eu estou muito feliz Eu sou fã do Justiceiro E eu gosto muito Do desenho do Jin Lee Nesse personagem Eu li alguns formatinhos Da Abril Aliás Essa é uma publicação Que não sai Desde lá dos anos 80 Quando saiu pela Abril Então os leitores das antigas Estão comemorando aí Porque Cara Que bacana É um dos primeiros trabalhos Do Jin Lee E eu vou te falar Eu sou muito mais fã Do traço dele Nesse período E nos X-Men Do que o traço dele Hoje em dia Eu acho que era menos Sei lá Menos Michael Bay Onde tudo é Incrível Épico Só lembrando que aquela ali Era o War Journal Que é a segunda publicação Do Justiceiro Naquele período O personagem vai ter Treze vistas mensais Ali até o meio Dos anos 90 Tomara que a Panini Publique tudo Mas vamos lá Outro grande lançamento É Sequelas Da Comic Zone Do Lorenzo Mutarelli Eu quero muito ler isso Vocês devem saber Que o Mutarelli Ele passou por uma situação Onde ele foi sequestrado Por os amigos Era uma piada De uma surpresa de aniversário Isso gerou uma depressão Um trauma terrível No quadrinista Então a gente vai ver Justamente aí O Mutarelli Retratando essa situação Lembrando então que Essas três pré-vendas Saem semana que vem Estão tudo aqui embaixo E tem mais uma lista maior Com quadrinhos de outras editoras Porque é muita coisa Para comentar num vídeo só Tá bom? Gente Por hoje é só Espera aí Vamos terminar esse vídeo Com uma imagem De Lorenzo Mutarelli Quase em tela cheia Foi muito bom te ter por aqui Hoje o programa Estava incrível Teve piada besta no começo Teve matéria importante Teve, sei lá Notícia do Homem-Aranha Especulação Nerd Então Uma pequena forma De participar desse vídeo É comentar aqui embaixo E apertar no botão Do like, tá? Valeu E boa noite Boa noite